Estavam a fazer intervalados, estavam a fazer aquelas correrias de uma área à outra. Arturo Cabral, e falámos disso no primeiro tempo, Benfica recebeu uma proposta para empréstimo no Espanhol de Barcelona e outras propostas, mas para já o jogador permanece com Diáguio Peito. Mico Melamed, autor do golo do Almeida no primeiro tempo. A bola é a ser tocada atrás, atenção que temos Dion Loupi, Martim Neto. Ah, Pedro, Gustavo Marques, o brasileiro Gustavo Marques, o central também. Primeiros minutos do segundo tempo em Tuno Leibá, no Josef Moiná. Prestiani na esquerda e depois do Tankstead e o Cabral. O Tankstead um bocadinho mais em apoio, o Cabral mais fixo. Lá vem o Benfica chegando. O que te parece este 11, Pedro? Tem jogadores, é difícil porque de repente mete-se um dos jogadores e eventualmente não... Para o Almeida. Este é Dion Loupi. Se a bola é do sul-central, pode chegar à bola. O guarda-reste tem que fazer essa leitura, porque para que é que o Maximiano foi sair ali, não havia nenhum avançado. Arturo Cabral, brasileiro, a entregar lá sobre a esquerda em Best. Não agrupou logo no Miura. Prestiani consegue roubar a bola, ela fica em Arturo Cabral. João Rego. Tem Best, Nicholas Best. Cá está o alemão. Bem jogado. Ainda Best a subir. Atenção a Best. Tenta ali na área. Nicholas. Dá para Arturo. Aparece o Mário. Gol! E o cruzamento dela é muito bom. É o Best quem faz o passe. A bola vai ali aos saltos, mas o João pegou muito bem na bola. A Baleza ainda defendeu. Aqui vai ele. Ele deu a bola para trás. Muito para trás para o Cabral, que também estava bem posicionado para finalizar. Muito próximo dele. Best. Best é um jogador tecnicamente muito bom e rápido. Ele é um extremo. É um extremo. É um extremo. Aí vem ele. Best. Homem do Almeria. Ele não podia dar o... Não teve tanto tempo a escutar. Não consegue o corte. Best. Deixa o Almeria em zona subida. Atenção a Ramazani. Novamente solto a pedir a bola. Ui! Do lado do Roger Schmidt. Atenção a Best. Já fez a assistência por um golo. Ainda Best. Falta. Não? Parecia. Parecia recentemente. Em declarações na Suíça. Confirmando o Di Maria para mais uma temporada. Em termos ofensivos, o Best oferecerá, do meu ponto de vista, mais coisas ao Benfica do que o Carreira. Já está aí o Best. Mas... Desconta esta parte do ABS que foi ali e ele saiu. Mas pelas características que tem, parece-me que em termos ofensivos, pode ser claramente mais desequilibrador. E é disso que estamos a falar. Mas que não consegue, por incapacidade física, não consegue jogar o método completo. Atenção a Artur Cabral, a esta uma e fica. Bola a vir para João Rigo. Para o Batela. Forte. Falhou o alvo. Tem 18 anos. Agora é entregar mal. E fica a tentar recuperar novamente para o Nicholas Best. Há pouco falavas e comparavas já o Best com o Carreiras. Acredito que possa fazer mais a diferença em termos ofensivos. Mas como eu disse, são apenas sensações. Para este ano, é o Best. Muitos aplausos, muitos festejos. O deputado da Benfica satisfeitos. Pena Ricos com a segunda vitória nesta pré-temporada, a primeira fora de Portugal. Tchau, tchau.